Se você sempre sonhou em destruir Estrela da Morte, essa é a sua chance. Porque hoje nós vamos ensinar você a fazer essa super trufa de Estrela da Morte, que é super simples, rápida e sem complicação. Claro que essa é uma receita que não fica assim super perfeita, não é uma cópia fiel da Estrela da Morte, mas fica bem bonitinha e vai ficar legal lá na sua mesa da sua festa. Se você der pra alguém e alguém falar assim, nossa que bosta, você fala assim, que vale a intenção. É. Pra fazer essa trufa então, a gente vai precisar primeiro de uma trufa, que a gente está usando daquela marca lá, famosa, que sempre faz um show de cacau. A gente não pode falar marca aqui na Brasileira. Não vamos falar marca porque eles não estão nos pagando, mas... Podiam patrocinar a gente também, né André? Então se importa. Essa trufa aqui no caso é sabor paçoca, a gente gosta disso aqui, então a gente escolheu isso. É, mas pode escolher o sabor que você quiser, o que você preferir, né? Acho que o chocolate preto fica melhor. A gente tentou com o branco também, mas o preto dá mais contraste e fica mais legal. Bom, essa trufa não é assim super ideal pra fazer isso, porque ela vem com uns desenhinhos, ela não é lisa a superfície. Mas ela tem uma vantagem que ela vem com uma partezinha já que simula muito a parabólica ali, né? Aquela parte do raio da morte. Que é a partezinha que eles usam pra encher o recheio da trufa ali, então por isso que fica essa marquinha ali. O resto é detalhe, né? Quanto mais irregular, é uma coisa... Tem construção, né? Tem construção ainda. Tem construção. A gente também vai precisar daquele pozinho prateado pra decorações. Você encontra ele em lojas de confeitaria e também em alguns supermercados já tem. Não é tão barato o potinho, mas ele rende pra caramba, você pode fazer coisas o ano inteiro, assim, ele não vence rápido também. É, a gente nunca conseguiu acabar com um potinho desses aqui. É, a gente usou ele pra fazer a nossa limonada espacial outro dia, né? Então a gente usou uma boa quantidade, mas nunca acaba. É, mas a nossa mãe também usou bastante e nunca acabou, é incrível. É, nem diminui o potinho. Talvez seja infinito isso. Talvez seja, tipo espaço, assim. Então, com a ajuda de um pincel, a gente vai pintar toda a superfície da trufa. E depois que ela estiver toda prateadinha, assim, bem bonita, nós vamos pegar a ponta de uma faca e vamos fazer algumas ranhuras ali pra fazer todos aqueles detalhes que ela tem. Pra aproveitar, então, aquela partezinha que parece a parabólica do raio da morte, nós vamos ter que inverter aqui a linha do Equador da nossa Estrela da Morte. Nós vamos fazer ela em outro sentido aqui, não vamos usar a emenda que o chocolate já tem naturalmente. E aí a gente pode fazer linhas no outro sentido também. E depois, pra completar, é só fazer alguns risquinhos quadradinhos ali pelo meio, assim, né, dessas fatias que ficaram. Que aí já vai ficar bem parecida com a Estrela da Morte. E é realmente super simples, rápido e fácil de fazer e em poucos minutos já tá prontinho. E é muito gostoso, porque é uma trufa. Isso aqui se chama customizagem, a gente compra aquela industrializada e faz o nosso próprio estilo André. Eu sei como é, cara. E agora então chegou a hora de destruir a Estrela da Morte, André. Essa é uma receita tão fácil que você não tem desculpa pra não fazer em casa. Faz lá e manda as fotos pra gente através do Instagram ou do Facebook que a gente fica bem feliz em receber. Obrigado por assistir. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Que a força esteja com você. Tchau, tchau.